Uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos discutiu o projeto que institui o Programa de Preservação de Idiomas Indígenas Brasileiros. A matéria estabelece medidas para a recuperação e transmissão das línguas indígenas, inclusive como disciplina facultativa nos ensinos fundamental e médio. Para a representante da Comissão de Articulação dos Povos Indígenas, este ponto precisa de mais discussão. Precisamos conhecer esse quem que quer aprender a nossa língua, porque às vezes nós estamos jogando uma arma contra nós mesmos. O que eu acredito que não seja, evidentemente que não é, essa a intenção do senador. Mas nós vivemos numa situação hoje, numa conjuntura atual política muito complicada. A gente demora o máximo debatendo isso, mas é imprudente porque algumas línguas podem desaparecer nesse meio tempo. Tem idiomas que estão sendo falados por 5, 6, 7, 10 pessoas. Mesmo assim, então tem que ser pressa por esse lado. Mas eu acho bom, ao mesmo tempo, debater muito, porque é a maneira de a gente levar isso para a opinião pública. A Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto que determina que 50% dos recursos do Fundo Social do Pressal sejam investidos em educação. A matéria ainda vai ser analisada por mais duas comissões. Um projeto semelhante havia sido aprovado pelo Congresso em 2010, mas vetado pelo presidente Lula. A justificativa foi que não era adequado fixar metas em uma poupança de longo prazo e que seria necessário ampliar o debate. A relatora, senadora Vanessa Graziottin, discorda do veto. Nós precisamos iniciar esse debate, mas com muita tranquilidade, com muita responsabilidade. Porque se a gente fala num novo Brasil que deverá ser construído, nós precisamos entender que a educação tem que ser o carro-chefe desse novo país. Tem que ser o carro-chefe. E por que esse debate aqui? Alguém poderia perguntar só na educação. Mas vamos discutir isso do ponto de vista da infraestrutura, que são as consequências.